Pergunta ao Dudu o que ele acha da guarda municipal Ai meu pai é guarda municipal Caô! Sério, ele é comandante da guarda Eu to muito bem, não poderia falar isso Cadê o Dudu? Vem aqui meu irmão Eu não poderia falar isso, é sério Dudu, o pai dela é... Vem aqui meu irmão Obrigado meu amor Ô filha da puta O meu insta é Manta Alves pra quem ta perguntando Manta Alves E eu não vou passar meu instagram não Eu quero ser low profile pra sempre Eu não posso falar palavrão não meu irmão? Pra você falar pra mim você não pode falar Eu não posso te xingar de jeito nenhum né? Pode, mas toma uma camarada de mim Você é meu amigo Se você me xingar eu... Se você me xingar eu vou... Eu vou te respeitar muito Escutou? Eu que adoro muito um cara O cara que eu mais gosto aqui é você Eu também digo mesmo, deixa eu te falar um negócio O pai dela é guarda municipal Eu to bêbado O que que tu acha disso? Eu to muito bêbado O guarda municipal é muito abusado Não é todo guarda municipal é abusado Não são todos né? Não, não são todos não Mas teve um programa ai que tu desceu a lenha na guarda municipal Que história é essa? Ô Samanta Eu tenho que falar pra ele pô Não é... Não conheço nem o pai dela Eu não conheço nem o pai dela Tô bêbado, tô bêbado Eu conheço outros guarda municipal São tudo... São tudo abusado Onde que eles trabalham? Ah, na prefeitura Teu pai trabalha na prefeitura lá? Se uma vez guarda municipal você trabalha pra prefeitura Não é todo guarda municipal que é... Qual guarda municipal não trabalha pra prefeitura? Agora tu tá regando porque o pai dela é guarda municipal Vai, vai! Arregão! Dudu arregão! 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 Pode ser, pode ser Pode até ser Pode até ser arregão Dudu É você? Obrigado meu amor Coisa mais linda que eu fui Ai que coisa ali Vou te dar um abraço Uma salva de palmas pro amor Tem que se hidratar gente Senão a pele fica feia Eu tô levemente bêbada Filho da puta Eu cuido de você meu amor Você tá me bebedão do cara Eu cuido dela gente Aí mandaram... Depois eu boto pra mamar E ela fica boa Porra você tá bêbada e tá virando o caralho Samanta, tu tá trabalhando com o que? Tá trabalhando com o que Samanta? Você é uma princesa Que delícia É, delícia Que delícia Você acalmou Eu fiquei com ciúme agora Dá um selinho aí rapidinho Ai obrigada Dá um selinho aí rapidinho Dá um selinho aí rapidinho É meu Ronaldo Fenômeno Você tá no Quartes do Dudu Um canal parceiro Do canal Juscelino Cubicast Fala aí Dudu Tá feliz? Graças a Deus feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Obrigado 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 Obrigado